Nasce uma estrela, versão 1937, estrelando Janice Gaynor e Frederick Marsh. Uma distribuição Warner Bros. Televisão, versão brasileira Herbert Richards. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até que enfim voltou do cinema. É o que parece, tia Métis. Oi, pai. Olá, filho. E então, filha, como foi o filme desta noite? Adorável. Uma droga foi o que foi. Uma grande droga. Ninguém morreu no filme inteirinho. Ah, então fico com esses. Pelo menos não falam. Aquele palhação do Norman Mayne era um artista desta noite. Ele não fez nada senão beijar um monte de guri. Norman Mayne é um dos melhores atores de cinema. Você e seus filmes. É só nisso que pensa. Se dependesse de mim, você não iria a cinema nenhum. Foi uma pena eu estar ocupada lá dentro. Eu não ouvi ninguém pedir licença a você. Olá, vovó. Olá, querida. É, ninguém me escuta aqui. Escutam sim, mesmo a quilômetros daqui. Sempre metidos dentro do cinema. A casa entupida de revistas de cinema. E no outro dia eu a peguei falando com um cavalo com sotaque sueco. Ora, mana. Só se é jovem uma vez. Ah, Hollywood. Seria melhor você arranjar um marido ao invés de ficar sonhando com Hollywood. Sabe o que ela quer fazer? Ela quer ir para Hollywood. Eu sei disso há muito tempo. Ela fica o tempo todo fazendo caretas no espelho e falando sozinha. É isso que dá ir ao cinema. Mas o que você irá fazer se for mesmo para Hollywood? Vou ser uma atriz. Eu vou e é sério. Eu sempre soube que podia. Puxa, mas é uma beleza ter uma atriz de cinema na família. Ô, Miss Blundgat, quer me dar o seu autógrafo? Você pode ignorar, Alec, mas você vai agora direto para a cama. Ah, Miss Blundgat é minha atriz favorita. Você pode me contar o segredo do seu sustento. Quer me deixar em paz? Ora, Esther, o que deu em você? Eu posso dizer o que deu nela. Não passa de uma garota tola com a cabeça virada pelos filmes. E quanto mais cedo se esquecer disso, será melhor para ela. E por que pensa assim? O que há de errado em eu sair e fazer alguma coisa por mim mesma? O que vocês sabem que é melhor para mim? Apenas porque se acomodam em ficar em casa a vida toda, pensam que podem rir de mim? Algum dia não vão mais rir de mim. Eu vou embora. Vou viver a minha vida. Eu vou ser alguém! Se fosse na primavera, eu daria a ela uma boa dose de sulfato com melaço. Achei que estaria mesmo aqui. Ah, pare de ver isso. Ora, pare de chorar. Anda, isso não vai ajudar em nada. Eu estou chorando de raiva da tia Matt e de raiva do Alec. Alec, Matt. Borbalhões. Eles não são importantes. Você é a única que conta. Esther, cada qual nesse mundo que alguma vez sonhou sobre coisas melhores foi objeto de riso. Não sabia disso? Eu também penso assim, mas... Mas existe uma diferença entre sonhar e executar. Os sonhadores apenas ficam sentados pensando o quão maravilhoso seria apenas se as coisas fossem diferentes. E os anos passam. Eles envelhecem. E pouco a pouco se esquecem de tudo. Até mesmo daqueles sonhos. Eu não quero ser como eles. O que eu quero é ser alguém. Oh, sim, sim. Você quer ser alguém. Mas desde que seja fácil. Oh, vocês moças modernas me dão uma pena. Quando eu quis algo de melhor, eu atravessei essas planícies numa carroça com o seu avô. Oh, todo mundo riu de nós como riram de todos os pioneiros. Diziam que essa terra nunca seria nada além de um puro sertão. Nós não acreditamos. Nós íamos construir um novo país. Ademais, queríamos ver nossos sonhos realizados. Vovó, deve ter sido maravilhoso. E foi maravilhoso. Mas não vá pensar sequer por um instante que foi fácil, Lister. Queimamos no verão e gelamos no inverno. Mas ainda assim continuamos sem nos queixarmos. Porque fazíamos o que queríamos fazer. Você pode entender isso? Sim, eu posso. E poderá fazê-lo? Poderá fazê-lo mesmo que lhe corte o coração? Porque, lembre-se, Esther, para cada sonho seu que se torna realidade, pagará seu preço com sofrimento. Ah, eu sei do que estou falando. Pode não acreditar, mas eu já fui mocinha também. E uma mocinha bem bonita. Muito mais bonita do que você é. Estava apaixonada pelo seu avô. E quando um maldito índio meteu uma bala nele, eu senti como se aquela bala me atravessasse o coração. Mas me lembrei do que ele me ensinou. E continuei em frente. E o enterrei lá longe naquele sertão com minhas próprias mãos. E continuei a viagem naquele mesmo dia. E continuei sempre em frente. Mesmo quando sua mãe nasceu. Oh, vovó. Eu quero que isso valha a pena. Oh, minha criança. Entende, Esther. Haverá sempre um sertão a conquistar. Talvez Hollywood seja o seu sertão agora. Pelo que soube, deve ser isso mesmo. Mas se você tiver uma gota do meu sangue em suas veias, não permitirá que Matt e outros como ela lhe cortem o coração. Você irá mesmo em frente, quebrando lanças sozinha. Esse é um direito seu. Chega disso, pare com essa bobagem. Tome. Tome isso e vá para sua Hollywood. Mas não posso aceitar o seu dinheiro. E por que não? São suas economias. É, iria servir apenas para o meu enterro. E agora não creio que jamais venha a morrer. Oh, vovó. Como poderia lhe agradecer? Dando-me a sua palavra de honra de que nunca irá dizer a nenhum ser vivo onde conseguiu esse dinheiro. Eu prometo. Lembre-se, se eu fizer, mandarei prender você por me roubar. Aqui estamos. Deixa que eu lhe ajude, vovó. Oh, pode deixar comigo. Oh, nossa, mas que frio. Eu me despedi do papai só com um beijinho. Ele não chegou nem a acordar. Aposto que não tentou isso com sua tia Matt. Ah, tia Matt. Pense no que dirá quando lhe contar. Estou pensando mesmo nisso. Esperei por essa chance 30 anos. Aí está tudo, menina. Obrigada, Grady. Vamos, vamos. Ande, menina. Aí está o seu velho carroção. Vem embarcar. Ande, ande, ande logo. Vai. Adeus, vovó. Adeus. Vou ficar esperando por você nesses filmes de cinema. Não diga Matt, mas você sabe que meus olhos já não são bons como antes. Mas meus ouvidos estão ótimos, daí não se esqueça. Vale explicado e bem alto. Embarcar. Adeus. 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 Adeus, vovó. Adeus. Adeus. Não quero voltar para casa agora? Querer, não quero. Mas vou, sim. Hollywood. O Eldorado que acena. Metrópole do faz de conta, nas colinas da Califórnia. Minha Maix. Minha Maix Minha Mora O fol徘 Jenny Harlow Harold Lloyd Joe Brown Shirley Temple Eddie Cantor Norman Maine, boa sorte Alugam-se quartos, 6 dólares por semana próximo da Alameda Hollywood Boa tarde Eu disse boa tarde Por dia, semana ou mês É meio difícil de dizer, entende? Eu vou tentar o cinema É melhor pegar por uma semana Até quebrar a cara em Beverly Hills Todos os estúdios ficam perto daqui? Todos, exceto o Gaimond Bridge Eu suponho que o melhor a fazer Pra conseguir um lugar É indo direto aos estúdios, não é? Eu não tenho muitas ilusões, sabe? Estou completamente disposta A começar com um pequeno papel Mesmo como extra 6 dólares, por favor Adiantados Senhorita Starbottom Recebemos sua ficha Todos os extras contratados por este Outros estúdios São através da companhia central de elenco Alameda Hollywood 5504 Estúdios Paramount Queira desculpar Eu queria me registrar Para serviços extra Há quanto tempo está em Hollywood? Há mais ou menos um mês Não anotamos ninguém Aqui nos livros Há mais de dois anos Venha cá Eu quero lhe mostrar uma coisa Cada vez que vira uma daquelas luzinhas Acender Alguém pedindo emprego E toda vez Ouvirá dizer Tente mais tarde Porque não existe emprego algum E não podemos manter As moças naquela mesa Há muito tempo Cada uma daquelas luzinhas Ali pensa sempre Em ser uma estrela Ainda quer tentar A sorte no cinema? Sabe quais serão As suas chances? Uma em cem mil Mas talvez Eu seja essa uma Algum chamado para mim, Sr. Randall? Não Joss Lasky e Sam Goldin Preferem escrever, talvez Como é que foi por hoje? Igualzinho a ontem Talvez não esteja agindo Da forma certa Agora vejo o Dan McGuire aqui Ele conhece as coisas Não conhece Danny? Claro, eu conheço as coisas há anos O quê? Sr. Lita Bluanguette Dan McGuire, o novo inquilíbrio Muito prazer O Sr. McGuire É um grande diretor É verdade? Seria possível Me utilizar no filme, Sr. McGuire? Claro que eu não tenho Muita experiência Mas eu não creio Que importe muito Se a gente tem vontade E eu na verdade penso Escute aqui, moça Para começar Eu não sou um diretor Eu sou um diretor assistente E em segundo lugar Se eu tivesse empregos Para esbanjar Eu garantia um para mim mesmo E em terceiro lugar Você devia ter ficado em casa Que é um lugar quente Ora veja só o que você fez Ei, espera aí É, não fique assim não Não faça isso Poxa, eu não queria ser tão rude Mas é que a gente pensa Que é gozação Quando alguém pede um emprego E a gente Não tem um nem pra gente mesmo Afinal eu não sou Nenhum manda-chuva Para ferir seus sentimentos Não é isso mesmo? Eu sinto muito Mas não foi só por isso Mas uma porção de coisas Procurando emprego todo dia E nem sequer chegando perto de um Eu acho que estou começando A ficar apavorada Eu sei Moça, como eu sei É bem, só resta uma coisa Fazer para uma situação assim Quando está cansada Afogada E na última lona Venha comigo Que eu vou lhe pagar um trago Vem, não estou assim tão na lona Eu ainda tenho aqui uns 11 dólares 11 dólares? Então é você Que vai pagar um trago pra mim Vamos Isso mesmo, Jorge Não há nada Com um pico de rum Para quebrar esse aroma De leite Desculpe Eu não queria fazer isso Não foi nada Tindy Quando eu assinar meu contrato Vou exigir que você seja meu diretor Assim é que se fala Sei que vou enfrentar objeções Mas eu vou insistir É assim mesmo que se fala Não deixe que é derrota Devo dizer que não irão conseguir Mas se tentarem qualquer coisa Eu nem sei se vou assinar É claro que você vai E o que você tem a perder Se a gente tomar outro desses negócios Aqui A gente acaba abrindo até um estúdio Está vendo? Conta vencida 24 dólares Crédito cortado Favor pagar sem demora Eu Agora eu não sei Vou jogar em que páreo Isto Pera Agora eu Quinto palho Droga Quem vai montar? O programa vai ser ótimo esta noite Eu sou esse cara, o Beethoven Eu sou o mesmo vidrado nele E Chopin Não é para desprezar Não Eu só queria que de vez em quando Tocassem alguma coisa diferente Para a gente assobiar Sabe? Coisa como assim Sangue na cela Sangue na cela Essa é a melhor que eu conheço Escuta, por que não atira seu chapéu Para o alto de uma vez Afinal estamos comemorando Eu começo a trabalhar amanhã Eu sei que é, Danny Eu acho maravilhoso Poxa, queria que estivesse nele também Mas não Tinha que ser uma fita de guerra Uma dessas novas que andam fazendo Uma fita de guerra Sem nenhuma linda mulher Lá no fronte Em breve vai acontecer algo Talvez Por que não volta para casa? Oh, Danny Não posso fazer isso Eu vim para cá E agora eu quero ficar Olha, se é por causa de dinheiro Eu posso emprestar Obrigada, mas você já me emprestou Até demais E além disso Isso não é hora de preocupações Isso aqui é uma festa Olha só para toda essa gente Tanta gente importante Olha Aquele é o Norman Maine E parece que ele já tomou Aquele coquetel extra Não precisa Sentem-se Senta aí, seu bobão As palmas são para o maestro Obrigado Olá, Ronnie Como vai? Sr. Maine Sr. Maine Coloque o braço Sobre a Srta. Regis Estou num conserto Será possível? Ah, medo de multidões Vamos, dá-o fora daqui O que é? Está ficando besta assim Com os fotógrafos? Eu não quero que você tire Nenhuma fotografia Ah, é assim? Não é? Pois eu vou tirar de qualquer maneira Se você tirar uma fotografia Eu vou enfiar essa sua máquina Pela sua goela Aventura Norman Norman, pare com isso Solta Norman Pare com isso Tenha calma, Sr. Maine Solta Norman Norman, pare com isso Pare com isso Norman Norman, volte aqui e sente Estão todos rindo de você Olá, Ron, como vai? Olá, Norman Ele é sempre assim, é? Sim, acho que às vezes Ele deve dormir um pouquinho Mas ele é tão maravilhoso nas celas E obrigado outra vez, querida vovó Pelo dinheiro Mas não deve continuar mandando Está tudo indo muito bem agora Na verdade, Daniel Maguire, o diretor Disse que conseguiria trabalho em breve Entrem Olá, Danny Olá Houve alguma coisa? Bem, acredite ou não Eu arrumei um emprego para você Que maravilha! Quando devo ir ao estúdio? Você não irá exatamente até o estúdio Ah, é uma externa, é isso? É, não é bem uma externa, tampouco Meu Deus do céu, e eu estou sem maquiagem Será que você pode me ajudar a me maquiar? Bem, não vai exatamente precisar se maquiar Na verdade, não é nenhum filme É só para ser garçonete Ora, se encarar direito É como se fosse um filme, Stan Mas você falou em ser garçonete Será garçonete para Case Burke, o grande diretor Lá do nosso estúdio Ele vai dar uma festa esta noite E vai comemorar o fato de ter terminado um filme E me pediu para arrumar uma garçonete extra por 5 dólares E eu na horinha pensei em você, Stan Foi muito gentil de sua parte, Danny Sabe, vai ter uma porção de figurões na casa de Burke esta noite E eu aposto que irá também uma porção de diretores E você estando lá, pode ser que notem você Eu conseguirei com que me notem? Claro que fará, Esther É a sua chance Minha chance Está bem, eu aceito Mas não posso, eu não tenho nem roupa para usar lá Para usar, espera aí, espera aí Você acha que com o departamento de vestuário ao lado da minha sala Não ia aproveitar isso? Caiu direitinho, puxa Você foi à primeira ontem à noite? Foi, sim Não desejam, talvez, os Kanaté? Eles estão ótimos Obrigado O que você achou do filme? Deviam ter deixado pra finados Um funeral Não vão querer uns canapés? Todos gostam de canapés, não gostam? Eu não creio que haja nada mais interessante que canapés antes de jantar E esses estão deliciosos E no fim, o Guri volta e canta uma canção para a mãe deles Perdoe-me, rapagões Não vão querer mais uns canapés? Todos dizem ser os melhores Não me diga Eu sei May Weston É a grande pedida Mas onde a gente vai arranjar um bebê de dois meses que saiba cantar? Olá, Oliver Olá, Casey Quer me empichar agora ou vai esperar para ver o filme? Eu não sou mais um diretor, agora sou um enfermeiro O que há com o filme? Um cara chamado Norman Manning A bebê dele começa a interferir no trabalho dele Oliver, não me peça para dirigir o próximo filme dele também Aham Você foi meu produtor favorito? Espere aí, você vai continuar dirigindo? Eu cuido desses astros, eu sei como cuidar deles Eu tive uma conversa séria com Norman depois do que aconteceu naquele concerto E não terá mais que se preocupar com o comportamento dele Desculpe, Sr. Niles O Sr. Livre do Departamento de Publicidade está ao telefone Diz-se é muito importante, Sr. Acerca do Sr. Mayne Obrigado Deve ser coisa sem importância É claro, Oliver Eu vou ligar o rádio para ver se já chamaram a Guarda Nacional Alô, Oliver, qual a boa notícia? O Sr. Norman Mayne, o príncipe encantado da América Foi preso dirigindo uma ambulância no Boulevard Wilshire Com as sirenas a todo vapor Ele explicou ser um cirurgião de árvores num caso de maternidade E isso vai sair nos jornais? Não, não vai aparecer nos jornais Mas é um hobby muito dispendioso esse seu Manter os divertimentos informais do Sr. Mayne longe da imprensa Bom trabalho, Libby Não deixe ninguém falar com o Norman Na certa, ele está em casa, dormindo para... Oliver Por que você não consegue esquecer esses imbecis do estúdio apenas uma noite? Negócios, negócios, todo o tempo Eu não sei o que vai acabar sendo de você Norman Por que você não telefonou? Eu sei lá e por que eu teria que ter telefonado? Caso tenha esquecido, combinamos vir juntos para cá Ah, é mesmo, é verdade, mas acho que aqui direitinho A única razão por que não lhe dão um tapa é... É porque eu estou segurando você Olá, John Olá, Norman O que é com o Oliver? Ele está com cara de mais notícias Olá, Petty O que é, meu velho? Posso estar enganado, mas acho que andei bebendo demais hoje É, você precisa se cuidar mais um pouco, não faz bem Escute de soda Não para, não para Conselho é fácil de dar, não é? Você não aprende mesmo, Oliver Eu prefiro não ouvir mais nada Eu sei quem sabe Falta soda Obrigado Muito bem, pode dizer, estou esperando Não torne as coisas difíceis para mim, Norman Eu não quero dar uma de pregador com você Mas procure ver o meu lado Eu tento fazer filmes com você e vou... Eu sei, eu sei Os custos se elevam e os lucros diminuem Não, não é isso Eu ganho um dinheirão com você E posso aguentar um prejuízo Mas detesto ver você trilhar o caminho de tantos outros Muito bem, por que você não procura o Lloyds e faz um seguro sobre mim? Não se pode fazer seguro sobre um homem que se esquece o que é Você é um grande astro Mas não há ninguém tão grande que suporte ter gente se recusando a trabalhar com ele E quem é que não quer trabalhar comigo? Fale baixo Pois eu conheço um monte de gente que ainda quer trabalhar É, eu também Mas os verdadeiros amigos não podem suportar ver a sua queda O que você quer dizer com isso? Os primeiros sinais são sempre os mesmos Não conseguir decorar os textos O cameraman lutando para esconder a sua ressaca E tudo porque você quer se divertir todo dia e toda noite Olha, eu já lhe avisei há muito tempo, Norman Está bem, Oliver, você é um ótimo sujeito E não vai perder dinheiro nenhum comigo, eu lhe prometo Fique certo que eu estarei pronto a agir quando chegar a hora Quando não puder, será meu epitávio Útil apenas para se divertir Bem, agora eu acho que eu vou tomar um gole Scott e soda Scott e soda Por que parou? Vamos lá, vamos lá Ótimo Aceita um caviar? Não, obrigado Não, espera, quero Claro que eu quero Espera um pouquinho Você chegou Você chegou bem na hora Eu estou morrendo de fome Fica aqui Não sai daqui não Espera aí Espera um pouquinho Você Está tudo muito bonito Aceite mais um Não, não Eu gostaria de ter... deixa ver... É caviar, vamos ver Eu vou pegar esse O Sr. Mayne não vai querer mais nenhum Quer Norman Não Não, não, Norman não quer mais nenhum Eu acho que hoje vou ficar bêbado de verdade Ele me dá mais um uísque com soda? Não, não dá não Eu já tenho aqui Posso ajudar? Não vão sentir sua falta? Não, não, não Eles só vão olhar debaixo da mesa E quando virem que eu não estou lá Eles vão se esquecer de tudo Qual é mesmo? Você não disse qual é seu nome? Esther Blot Meu nome é Mayne Eu sei Ah, sabe? Que bom Você está sendo grata de quê? Eu estava pensando nas suas fãs e como elas ficariam surpresas se pudessem ver você agora aqui me ajudando a arrumar... Elas não conhecem o meu melhor aspecto Ficariam com inveja de mim por estar aqui pertinho de você Ah, prazer Escuta Você está desapontada? Sim Olha o que você fez Deixa isso pra lá, isso é bom pra dar sorte Escuta Por que você está desapontada comigo? Eu estava sentada atrás de você naquele concerto na noite em que você não quis ser fotografado É... parece... parece que eu estava meio maluco naquela noite, não é? Nunca poderei explicar isso Sabe que você tem um cabelinho lindo? É melhor eu ir embora E uma boca delicada... e um encantador Por que Razão está aqui e não está com os outros convidados? Eu só estava tentando ajudar um pouquinho essa moça Entendo Tem certeza que não existe uma outra atração? Ora, pode ser a minha velha mania de arrumar pratos que está me atacando de novo e está aqui na cozinha, ora É muito estranho que eu sempre saiba onde encontrar você, se existe uma moça bonita por perto Eu não vejo nada estranho nisso, não Você está deliberadamente me insultando, Norman Eu já suportei tempo demais Espera, espera, não perca a cabeça Lembre-se que devemos sempre manter a voz baixa E eu sei que você vai nos desculpar se continuarmos o serviço Veja só o que você fez Vem cá, vem cá Me ajuda aqui E está machucado? Não, não estou muito machucado, não Mas vamos embora Os lobos vêm aí, nós temos que dar o fome Eu não posso, eu não acabei com os pratos ainda Já acabou, sim Vamos embora Bom Eu aposto que sei o que você vai dizer O que é? Boa noite Boa noite e obrigada Não, não, espera, espera um pouco, espera um pouco Escuta Será que Será que você já percebeu Que eu sei que você é tolo o bastante Para querer ser atriz? E onde está a tolice? Olhe para você É por isso mesmo que eu estou dizendo Não, não, eu... Eu prefiro continuar com o assunto um pouco Um pouco mais profundamente É, ser muito gentil de sua parte Bem, então por quê Por que nós não vamos até a minha casa e podemos Podemos conversar? Não, muito obrigada, mas Prefiro mesmo dizer só boa noite Boa noite Mas não está com fome? Não, não Eu estou faminto Então por que não vai comer alguma coisa? É, tem razão Boa noite, senhorita Bladgetto Boa noite, senhor Mayne Não, não, espera aí, espera aí Pelo menos eu posso acompanhá-la até a porta, não é? Eu posso vê-la de novo? Espero que sim Alguém já disse que você é adorável? Bom, agora já sabe Obrigada Olha, é difícil de dizer, mas eu quero dizer assim mesmo Sabe, no Matelo eu sou... Você sabe Mas na intimidade eu sou... Ora, você sabe Mas o que quer que eu faça Eu ainda respeito coisas bonitas E você é bonita Você me entende? Sim, eu acho que sim E olha, aquela pancada na cabeça não tem nada a ver com o que eu estou dizendo Me alegra Boa noite Boa noite Ei Ei, se importa se eu... olhar mais uma vez? Vai embora Não vai ser possível Eu nem levarei em consideração Não, 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 não Alô Quem é? Quem? Norman O que você fez agora? Não está na cadeia, está? Ah... Ah... É, eu entendo Ah, isso de novo, ah? Eu sei Ela é linda É, eu sei Você quer que ela faça um teste? É... Por certo que ela tem possibilidades maravilhosas Você sabe que ela tem alguma coisa E sabia isso de todas as outras também Não, 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 não Eu garanto, Oliver Ela tem aquela sinceridade e honestidade Ah... Ah... A sinceridade e honestidade O que fazem as grandes atrizes? Ah... Oliver, eu tenho tanta fé nesta garota Que eu... Que eu vou querer fazer o teste junto com ela Ah... Ouça, Oliver, você trabalhou demais Você também tem direito a uma folga Eu acho que... É... Eu já ouvi Qualquer coisa Qualquer coisa de... É... É... Oliver, olha Agora você procura dormir um pouco, tá, meu velho? Isso mesmo Ah, muito bom Boa noite, Oliver Vamos lá Você não sai daí não, hein? E o catálogo? Eu preciso do catálogo Catálogo? Oi? Onde foi parar esse danadinho do catálogo? Ah... Ali está o meu catálogo Que gracinha Isto aqui é um catálogo Vamos ver, vamos ver Onde... Onde foi Onde foi Onde foi Onde foi Onde foi Alô. Hollander... Clíster... Hollander... Clíster... Vamos ver... Dois... Nove... Oito... Quatro... Ah... 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 Quatro... Ok... Deixa eu ver... Ok... Oliver, Oliver... Oliver... Hum... Ah... 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 Deve ser por baixo... Não consigo ver... Olha... 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 É... Vamos... Vamos... Hum... Ah... 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 Quem é? Telefone! Pra mim? Algum bêbado... Metido a gaiata... Diz que é Norman Maine... Ah... Ah... Obrigada... Por favor... Diz que eu já vou... É... Signorita Blodgette... Quer dar um recado a ele pra mim? Diga-lhe que são... Três horas da madrugada! Há... Desculpa... Alô... É... O quê? Ah... Ah, sim, 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 eu estarei lá. Obrigada. Danny, Danny! Você não sabe o que me aconteceu? Eu vou fazer um teste amanhã contra o Senado com Norman, Manny. Eu também vou fazer um teste amanhã contra o Senado com Norman, Manny. Eu também vou fazer um teste amanhã contra o Senado com Norman, Manny. Eu também vou fazer um teste amanhã. E o meu vai ser com a Greta Garva. Hein, por favor? Bota o Pandacuiz para cá, mas... Marra, marra! Para cá. Não, não. Assim não. Assim não. A luz tá boa, a luz tá boa. Tá bom, mas reduz um pouco essa luz dos furos, hein? Ô, Jânio, por aqui, por aqui. Agora abaixa um pouco. Aê, é isso aí. Reduz agora, um por cinquenta. Reduz, um por cinquenta. Um por cinquenta, tá bom. Um por cinquenta. Ó, vamos lá, rápido, rápido, rapaz. Tá, tá, tá legal. Tá legal. Vem cá, vem cá. Aí, bota aí, bota aí. Tá bom, tá bom assim. Ok. Tá bom, tá bom. Tá, me trás do macaxi. Tá, mas não, ô. Que a moça já tá perfumada, rapaz. Ô, rapaz. Não é brincadeira, não é? Vem cá, vem cá. Vem cá. Deixa de brincadeira, hein? Tá bom, vamos lá. Loito, vamos lá. Essa mão já tá tudo pronto, ok. A distância é essa aí. Certo, certo. Tá bom, pode começar, vamos lá. Tá, tá bom. Escutem, senhores, por favor. Por favor, ok. Tudo pronto. Ok, vamos começar, vamos começar. Se não se importam, isso aí é apenas um teste. Ok, tá pronto, seu Burke? Tudo pronto, comece. Perfeito. Tá bom, vamos começar, hein? Tudo pronto, seu Burke? Tá tudo pronto, seu Burke. Muito bem, vamos rodar. Silêncio! 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 Pronto, Norma. Sim, senhor. Pronto, dona. Muito bem, como é o seu nome? Ele, em breve, vai saber o seu nome, Esther. O mundo inteiro vai conhecer. Mas tenho tanto medo. Talvez seja melhor não tentarmos. Agora, deixa disso, não seja boba. Todas já passaram por isso. Harlow, Lombard, Menalloy. E agora... Esther, Lombard. Está bem, estou pronta. É uma tomada, rodando. Silêncio. Ah, sou bom confessar a você que toda organização pensa que eu fiquei maluco assinando assim com você. É, talvez tenha razão, eu já fui louco antes. Sabe, todos os peritos acham que o seu tipo é um tanto ameno para os gostos atuais. Mas eu prefiro crer que os gostos mudam como sobrancelhas e também acho que como sobrancelhas todos os gostos estão se voltando para o natural. Você me parece uma boa moça. Acho que vou gostar de você. Mas isso não é importante. O público vai gostar de você. Isso é que é importante. Sim, eu entendo, senhora. Eu quero dizer sim o que é. Mas não pense que vai ser fácil. Nada que a gente deseja muito é de graça. Terá que pagar por isso. E geralmente com o coração. Alguém uma vez já me disse isso. Mas ainda assim terá que cuidar de si mesma. Bem, tudo isso é apenas para lhe dizer que me alegro de tê-la conosco. E agora vou entregá-la ao nosso agente de publicidade, Libby. Não se assuste com ele. Tenha um coração de ouro, só que mais duro. E pela madrugada aprenda a fechar a boca e mantê-la fechada. Mesmo nas cenas de amor. Você é russa? Não, eu nasci em Filmor, da Cota do Norte. Ah, não. Viu a luz do dia numa cabana das montanhas. Verdadeira palhoça, nas montanhas rochosas. Continue. Bom, eu sempre quis ser uma estrela. Sonhava com as luzes do palco desde que engatinhava. Tem certeza de que não há nenhum russo na sua família? Com certeza. É uma pena. Bem, e o seu pai o que é que faz? É fazendeiro. Ah. Registro social do pai. Cansado da hipocrisia do mundo moderno, buscou a solidão como consolo. E lá entre as flores da montanha, criou uma outra flor. Sua adorável filhinha. É como se chama? Esther Victoria Blodgett. Agradecendo a especial atenção que dispensarem a presente, sinceramente... Sabe qual é o nome dela? Esther Victoria Blodgett. O Blodgett está definitivamente cortado. Vejamos, Esther Victoria, Vitória, Vicky. Que tal Vicky? Eu acho que ficará uma gracinha. Vejamos Vicky. Vicky o quê? Vicky, Vicky. Pronunciando Vicky, Vicky. Vicky, 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 Vicky No estúdio Oliver Nylos descobre uma nova estrelinha, uma Cinderela das Rochosas. Seu nome é Fick Lester. Aqueles que já a viram dizem que não poderia ser mais divina a face de um anjo e aquele talento todo natural. Sua voz é uma sinfonia e o seu andar, me contaram, é o bastante para levar homens à loucura. Não desse jeito. Vê se melhora a postura. Vamos ver. Está melhor. Ainda terrível, mas bem melhor. A qualidade da misericórdia é ser sincera e cair suavemente como a chuva dos céus. Passa! Pela boca, minha cara. Pela boca. O nariz é para cheirar as flores. Continue. Ela precisa ter esse ar de surpresa o tempo todo? Mesmo assim, ainda é só um esboço. É. Me parece que está muito pequena a boca. Vamos lá. Bota nela aquele jeito da Crawford. Isso vai dar nela aquele toque de Dietrich. e não está dando certo. Continua ainda assustada. É o que há natureza, né? Atenção, vocês aí. Vamos filmar no palco esta manhã, não numa mercearia. Agora andem. Meixam-se aí. Companhia de transportes Acne. Quem? Não, o Sr. Smith não está. A companhia de transportes Acne. Não. O Sr. Smith não está. Bom dia. O que vai ser hoje, Sr. Mayne? Isso prova o tempo que já está aqui. Mabel, tenha a minha benção. Quando é que vamos nos casar? Eu não sei. Vai ter que perguntar à mamãe. Companhia de transportes Acne. Não, o Sr. Smith não está. Companhia de transportes Acne. Não, o Sr. Smith não está. Não. Acne, não. O Sr. Smith não. Companhia de transportes Acne. Quero falar com o Sr. Smith. O Sr. Smith não me... Norman. O que há entre você e o Smith? É a minha parte. É só uma linha. Mas está no filme. Ah, então foi a ambição que fez você me dar o bolo ontem à noite, não é? Ah, é que eu tinha que chegar aqui bem cedo. Ah, eu também. E tive que ficar acordado a noite inteira para conseguir. Já começou sua filmagem, não é? Ah, não, não. Nós ainda estamos fazendo os testes. Mas não se encontrou a moça certa para o papel. Poxa, com tantas moças bonitas... É, mas tem que ser uma diferente. Ela tem que ser delicada, bonitinha, doce, inteligente... Por que eu não pensei nisso antes? O quê? Olha, eu quero ser mico de círculos e... O que foi, Norman? Vem cá, depois você come. Vem cá. Vem comigo. Ora, você já passou por toda essa gente da diretoria? Trabalharei dia e noite, senhor Niles. E eu vou trabalhar com ela. Posso ser mesquinha ou feia? O que o senhor quiser, senhor Niles. E se ela der certo, você terá sua estrela na mão. Ok. Vocês vão assistir agora a apresentação particular de um filme que acabou não sendo editado. Sua opinião será apreciada. Por favor, remeta-nos os cartões com comentários. Oliver Niles apresenta... Norman Maine em A Hora Encantada. Apresentando... Vic Lester. Espere para ouvir isso no final do filme. O que você viu cântico? É verdade. Ele vai com趣adinhas. O que você viu? É verdade. O que você viu? O que você viu? Pai. Ninguém nos viu. Estão por demais ocupados jogando criclete. Eu te amei a vida inteira. Mas só nos conhecemos há dois dias. E foi aí que a minha vida começou. Não é uma gracinha, eu creio que ela tem o mesmo tipo que eu, não acha? É, ela é bem delicada. É um filme de Vick Lester, sem dúvida. Eu achei ela muito melhor do que ele. Esses produtores são tolos. Não sabem como ela é ótima. Talvez por ela ser uma boa moça. Bom, o Manny não estava tão mal, mas é Vick Lester que todos virão ver. Não é um amor, é aquela coisa mais fofa que eu já vi. Foi um instante. Doutor Leiby, pode mencionar isso quando fizer sua crítica. Essa tal Lester é uma mina de ouro, não é? Não gostou do Norma Main? Estava no filme? Leiby, acho que teremos outro sucesso. Ela está feita, embrulhadinha para presente e com fita cor-de-rosa. Ei, cadê o Norma e a Vick? Não sei, pensei que estavam com você. Tomara que venham. Vamos dar uma festa no trocadero? Não é excitante fugir assim das pessoas. Norma, é tão emocionante e tão... É tão novo, não é? É que nasceu uma estrela. Vamos, vamos aproveitar. É maravilhoso, não é? Pura loucura. Olha, não haverá um tapete estendido para você. Mas será todo seu de agora em diante. Aconteceu, Esther. Você é um sucesso. E terá tudo o que quiser para o mundo. Tomara que isso afasta a delícia. E você não está? Não, é uma coisa que eu nunca tive. Muitas vezes eu repeti a mim mesmo o que acharam, mas eu sempre soube que era mentira. Ainda assim, eu nunca parei de procurar por isso. Talvez ainda chegue. Talvez ainda chegue. É, mas eu creio que já chegou, Esther. Só espero que não seja tarde demais. Não, não é tarde demais. Acontece que você não pode jogar fora a sua vida da forma como eu desperticei a minha. Gostando apenas uma coisa que preste. Ou agora. Você pode, Norma. Você pode. Você não deveria me dizer isso, Esther. Eu tenho tanto medo que vou acreditar. Eu tenho tanto medo que vou acreditar. Está duro nele, Garcia. Solta a sua direita. Ele é bem, Basta. Adorável. Olha só o Garcia, você é fã doido. Está me ouvindo, Garcia? Solta a sua direita. Ele caiu! O Garcia pegou! Ele caiu! Foi mesmo, é? É, mas ele levanta logo. Você está gostando? Adoro. Você gosta de mim? Adoro você. Isso me faz lembrar. Você casa comigo? Não, eu não caso com você. Olha, você... Está louco, Garcia. Acaba com ele. Por que você não casa? Porque você não é dependente. Por que você desperdiça o seu dinheiro? Por que você bebe demais? Muito bem. E o senhor deixar de beber? Sim. Vamos lá, Garcia. Larga-se à direita, à direita. E se eu ficar econômico? Sim. Lá vai ele. Aproveita agora. E suponha que ele me torne um bozinho em todas as ocasiões. Boa, Garcia! Muito bom! Você viu como ele pegou? Pegou. Pegou. Boa, Garcia. Essa foi uma luta formidável. Norma. O que é, querida? Você faria tudo isso por mim se eu concordasse em casar com você? É claro que não. Eram apenas suposições. Nós vamos nos casar. Acho que não dei a minha fala direito. Vou tentar de novo. Nós dois pretendemos nos casar. É, os dois juntos. É, um com o outro. O que você acha disso? Quando? Onde? Bem, nós pensamos em dar o fora da forma convencional. O que que há? Ele está pensando no que será melhor para o estúdio. E será? É, sim. Minha benção, crianças. Quando é que vai ser? Nós estávamos pensando em fugir qualquer dia. Não vamos contar a mais ninguém. Escutem só isso. O romance ideal das telas floresceu e vai se tornar realidade hoje, quando Vic Lester e Norma Mayne, os namorados da América, passarem quietamente pelos portais do matrimônio. O que acham disso, hein? Ah, horrível. Mas será que não entende? Nós vamos fugir. Claro que vão. Será a maior fuga que essa cidade jamais viu. Vamos falar com a Força Aérea para escoltar vocês dois até Iuma com uma esquadrilha de 20 aviões. Ele vai conosco? Não, não vai. Não acha que podemos trabalhar melhor a sós? Não tem sentido abolar o feliz casal com esses detalhes. Eu farei com que recebam uma cópia de todo o esquema, tá? Eu mal posso esperar. Desculpe, nós não queremos atrapalhar os planos e... enquanto vocês acertam os detalhes, não se importam se eu sair com ela para comprar um anel. Sim, claro, vá. Queremos que tudo seja legal. Um casalzinho adorável. Uma moça boa como a Vicky e o criador de casos número um. Espere aí, Libinorman tem razão. E se você me permite, a vida de Vicky é apenas dela. Dispensamos comentários. E quem é que está comentando? Eu disse apenas que isso vai ser uma besteira. Continue com o plano de fuga. Ora, essa coisa de fuga não vai dar. Não pode me meter nisso. A gente... A gente vai ter um casamento. E onde vai ser? Onde deveria ser? Numa igreja. Não, já fizeram isso. Tem de ser grandioso. Na... Na praia. Já posso visualizar. As damas de honra em trajes de banho. 20 mil escolares de Santa Mônica soletrando a palavra amor. É novidade, mas será suficiente? Por que não a prefeitura? Com escolta policial, com todos os motociclistas da força, sirenes tocando, papel caindo dos edifícios, como na recepção a Lindbergh em Nova Iorque, só que em maior escala. O que é que há? Acha que é pouco? E agora, se alguém souber de algum fato que impeça esse casal de se unir pelo matrimônio, que fale agora ou que então se cale para sempre até o fim dos tempos. Você, Alfred Hengel, aceita essa mulher como legítima esposa, prometendo amá-la, honrá-la e mantê-la na doença e na saúde até que a morte os separe? Aceito. Muito bem. E você, Esther Brodget, aceita esse homem como seu legítimo esposo para obedecê-lo, serví-lo, honrá-lo, mantê-lo na doença e na saúde e até que a morte os separe? Sim, aceito. Coloque a aliança no dedo dela. Sim, senhor. E presta que eu tenha outro casamento. Sim, senhor. Agora, pelos poderes em mim investidos como juiz de paz da cidade de San Vardo, condado de Los Angeles, eu os declaro marido e mulher. E agora eu vou aproveitar as minhas prerrogativas legais. Eu espero que seja muito feliz, senhora Henkel. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Felicidade. Muito obrigado. Agora, então, podemos assinar os papéis. Sabe, senhora Henkel, que eu não posso deixar de pensar que já vi em algum lugar? Oh, verdade. Bem, esta é a primeira vez que eu venho aqui em San Vardo. Seu rosto, minha familiar também, senhor Regione, será que... Muito obrigado, senhor. Esse é seu, mãe. Muito obrigado. Como? Adeus. 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 Até uma próxima vez. Adeus. Muito obrigado. Eu não quis dizer isso. Poxa, eu acho que conseguimos, não é? Mas escapamos por pouco. Aqueles juízes estavam começando a se lembrar de onde nos deu. Ainda assim, conseguimos escapar do livro. Ora, que surpresa. Se os amigos tiverem a bondade de olhar por cima dos meus ombros, senhor e senhora Henkel irão encontrar uma faca enfiada em minhas costas e no punho as iniciais de vocês. Ora, é um prazer revê-lo. Segure-o, Dani. Lá vai um par de ratos que eu criei desde camundongos. Ora, eles tinham o direito de se casar, não tinha... Mas não tinham o direito de trair o público. E ainda não conseguiram. Ei, espera aí. O povo contra a Porc Washington. Acusado de violar o artigo 600. O senhor está na presença da corte. Telefonista, ligue para o Los Angeles Tribune. Estou com vontade de prender você agora mesmo. Deixa eu acabar o telefonema. E você espera também. Tribune, o redator-chefe. Johnny, aqui é Matt Libby. Tem um furo pra você. Norma, Maine e Vic Lester se casaram às duas e meia hoje à tarde. Vic Lester? A sessão está incessa. A sessão está incessa. Estou fazendo um bife bem gostoso Para mim comer e para o marido. Eu não quero te assustar, mas eu acho que eu quebrei essa coisa. Tudo bem, então se sente aí, vamos nos conhecer. Por certo, iremos nos ver na miúda, Doravante. Bom, nós podemos começar tentando quebrar esse gelo. Pronto. Agora só para mim. Nós somos velhos amigos. Será que dá tempo de eu tomar um banho antes do jantar? Dá, se você encontrar o chuveiro. Nunca me lembro de onde fica essa coisa. Será que ele está fora ou é embutido? Eu acho que sei onde é. Não, esse aqui é o armário de roupa. Ah, é esse aqui. Ótimo. A metade das vezes é apenas sorte. Agora deixa eu ver se eu consigo desinfetar esse bife. Estéia, não tem sabão, não? Está aqui. Obrigado. Estéia. Sim, querido. Eu preciso de uma toalha. Você é bom com os cigarros? Você sabe que eu não fumo debaixo d'água, não é? O que eu tenho que fazer para isso aqui funcionar? Puxa corrente no teto e reze por chuva. É que eu... Eu não consigo alcançar e não posso levantar os braços. Se entrar aí com os braços caídos, nunca conseguirá tomar banho. Só se for contorcionista. Escuta, eu não sou contorcionista. E não me venha com gracinhas agora. Você sabia disso quando casou comigo? Dá para você fechar a porta aqui para mim, por favor? Obrigado. Socorro! Socorro! Norman, aí vem um carro. Vem o quê? Um carro? Depressa. Depressa com o quê? Para fazer ele parar e pedir ajuda a ele. Eu vou acabar me resfriando. Eu esquento você de novo. Mas ele vai me reconhecer. Se ficar olhando para baixo, vá para Andy. Pode não passar outro carro em semanas. Salve, amigo. Salve. Enguessou? Como adivinhou? Será que dá para me ajudar? Confesso que não, sabe? É longe da cidade. Estou ocupado demais lá no centro. Mas temos que sair daqui. Minha mulher está comigo. E ela não gosta do campo? Não. E já estamos quase sem comida. Tem um bocado de caça nesses bosques. Mas infelizmente ela não sabe atirar. A não ser contra a caça. Lamento não poder fazer nada por você. Espere, espere. Eu vou ser franco com você. Eu sou Norman Maine. Quem? Norman Maine. Meu nome é Judd Baker. E muito prazer. Até mais. Espere. 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 Então você é Norman Maine. Notas de cinema por Art Carter. Que astro de cinema famoso parou de encher a cara e está agora gozando de uma lua de mel não alcoólica? Mas por que seus amigos acham que sua noiva chegou com atraso de seis filmes no que diz respeito ao público? Tenho que cuidar do meu prestígio. Todos me consideram o melhor homem de publicidade no mercado. e vão morrer de rir de mim quando eu não me referir ao nome Maine. Eu sei como você é sensível, Libby. Não gosto de vê-lo magoado. Obrigado, Jeff. Vi que é um prato feito para um repórter. Mas se Maine cruzar o Pacífico a nada, os jornais não dirão a palavra. Bem, os exibidores não gostam dele. Os críticos não gostam dele. O público não gosta dele e eu não gosto dele. Quem gosta dele? Mas querido, é uma surpresa forte demais. E lá estava eu na Minha Pura, e não sei se pensando que iríamos morar à beira da praia. Mas sempre poderemos manter a casa do Maine Pura. Mas isso é especial. Este é o nosso castelo, que estará sempre no ar. Onde nunca entrarão palavras feias como contratos, filmes e carreiras. E quando atravessamos estes portais, deixamos o estúdio lá fora. Vem aqui, ainda tenho outra coisa para mostrar. Oh, Norma, você é adorável. Você é que é adorável. E com você, o mundo todo fica adorável. Ei, abraço é mais forte. Isso mesmo. Título, a lua de mel que não termina nunca. Muito bem, vamos tirar umas fotos agora. Se a noiva ficar sentada aqui e o noivo ficar em pé atrás dela, nós vamos ter uma foto inédita. Agora vamos tentar uma coisa diferente. Você senta e ela fica em pé. Muito original, não é? É, a ideia vinha. Ok, Otto, tire agora. Título, a lua de mel começa de novo. Ah, o produtor. Título, a lua de mel termina repentinamente. Oliver, prazer em ver. Norma, me alegro com a sua volta. Obrigado. Vicky, como você está bem? Ah, Oliver. Estou interrompendo? Está sim, muito obrigado. Só mais duas fotos. É o bastante destes dois aí. O que querem são fotos exclusivas da Sra. Lester. E sozinha. Entendo. Bem, Oliver, vamos dar uma exclusiva a nós dois. Até logo, Vicky. Ah, e não se aflijote. Os meus dias de quebrar câmaras já terminaram. É. Não foram só estes dias que acabaram. Mantenha esta, Sra. Lester. Está ótimo. Então, Oliver, como está a situação dos dividendos? Muito agradável. Acho que chega aos dois milhões no trimestre. Ótimo. Fui esperto vendendo minhas ações, é? É. Quando se precisa de dinheiro, se precisa. Algumas pessoas economizam para um caso desse. Sempre pode acontecer um dia de chuva, não é? É. Mas como cidadão da Califórnia, eu sempre me recuso a admitir isso. Eu sei. Mas ainda assim chove. Eu acho que pode me agradecer pelos dividendos, não é? Aham. Ou será que não pode? Claro, claro. Demorou para dizer isso, Oliver. O que é que? A Hora Encantada foi um grande sucesso, não foi? Foi. Tornou o Vicky Estrela de repente. Tornou, sim. E quanto a mim? É sobre negócios e a gente conversa no escritório, Norman. Linda piscina você tem aqui. Linda! Não, não, não. Vamos conversar aqui mesmo. Não gostaram de mim, não é? Talvez o papel não fosse dos melhores. Foi o melhor papel do ano. Ô, Sr. Oliver, acha que estou decaindo? Pode aguentar. Vá em frente. O tempo está errado. Não está decaindo. Já decaiu. Ah, mas... Minha correspondência ainda é grande. Norman, Norman. Fãs escrevem a qualquer um por uma foto. Custa apenas o preço do selo, o que torna as fotos mais baratas que papel de parede. Mas cada 25 centavos que pagam pela entrada lhes dá o direito de ser um crítico. E suas duas últimas atuações não agradaram seus críticos. Vá em frente. Você lembra quando eu disse que estaria pronto para encerrar quando fosse a hora? Pois ela chegou. Vamos cancelar o contrato e sem ressentimentos. Não vamos fazer isso. Certas coisas não se explicam. Sabemos como o público muda. Talvez ele mude de novo. Eu tenho um papel especial para você. Olha, quanto a Esther, eu... Você acha que vou ficar no caminho dela? É, para ser franco, não há papel nesse filme para ela. Eu tinha planejado lançá-la num filme só para ela. Com aquele jovem Pemberton como galã. Ele está indo muito bem. Isso é bom para o Pemberton. Muito bem, Oliver. Vamos tentar de novo. Tomara que não seja muito tarde. Não adianta. Esses eu compro. Esse ator fracassado, não. Eu digo que está liquidado. Não dá nem para a matinê. Cancelado o contrato de Norma Mayne com Niles. Os homens de teatro que, por falta de visão, compraram os filmes de Norma Mayne e Steele, de Oliver Niles, vão gostar de saber que se verão livre desse fardo, bem como o público. Niles finalmente rescindiu o contrato de Mayne por uma pessoa desconhecida. Orquídeas para Niles. Orquídeas para Niles. Alô? Não. Não. A senhora Lesser ainda não chegou. Não. Eu não sou o mordomo. Mas eu posso tomar recados tão bem quanto ele. Isso eu juro. Ah, é você, Norman? Ótimo. Escute, Norman. Aqui é Arthur Carver. Como vai, rapaz? Ótimo. Escuta, soube que acabou com Oliver Niles. É mesmo para valer? Ora, por favor, Arthur. Eu já não sou mais notícia. Esqueça. Escuta, que tipo de acordo você fez com o seu contrato? Me dá os números para eu poder montar a história nele? Olha, não houve dinheiro envolvido. Nós apenas terminamos. Está bem, está bem. Eu mesmo invento os números. Escuta, a propósito. Ando querendo uma entrevista com a Vick há duas semanas, mas está sempre ocupado. Que tal você me dar uma ajuda de amigo intercedendo junto a ela por mim, hein? Claro, eu falo com ela. Ótimo. Até logo. Eu não queria me atrasar, querido, mas quem é que eu... Não, não, está bem. Você está aqui agora. Quais as novidades do dia? Nenhuma. Eu não saí de casa. Então vamos sair esta noite. Não, não, não. Você está cansada. Vamos ficar aqui mesmo. Não, eu não estou cansada. Ah, não, senhora. Você está assim. Teve um dia duro pela frente hoje. E, afinal, eu vejo você tão pouco e queria ter você só para mim hoje. Mas hoje é dia de folga dos cozinheiros e nós não temos... Ora, se temos. Eu fiz um jantarzinho com as minhas brancas mãozinhas. Eu... Eu estou aprendendo até a cozinhar nas horas vagas. Assim me casa com você. Eu sei. Ele está querendo fazer de mim um grande cozinheiro. Pelo jeito, parece que vou ter tempo para isso. Aqui está. O que você acha? Maravilhoso. Ah, foi o que eu pensei. Muito bem. Agora deixe de formalidade e pode atacar. Vamos, pegue. Eu acho que minha boca não é muito grande. Eu vou medir da próxima vez para fazer o tamanho exato. Está meio difícil de levantar também. Pensando melhor, eu acho que vou tomar essas medidas agora mesmo. Eu não sabia o que estava esperando por isso. O dia inteiro. E foi por isso que vim correndo para casa, sem ao menos mudar de roupa. Renate, nós estamos esquecendo que você está com fome. Vai querer um sanduíche agora? Obrigada. Eu ainda preciso dar um jeito nesse aqui. Desculpe. Ora... Solta-me. Norman, quer dizer que você desabotou meu vestido? Eu mal posso respirar. E eu que estava pensando que fosse meu beijo que tinha tirado do seu fôlego. Mas como tem ganchos? Deve ter um zíper aqui. É uma boa ideia. Sente-se melhor? Sim. Sente-se melhor. Não olhe agora, não, mestre. Eu acho que aquele cara que está ali na frente está apaixonado por você. Tomara que sim. Eu acho que é a campanha da porta. É mesmo? Talvez desistam. Não, eles nunca desistem numa hora dessas. Eu não demoro. Não saia daqui, não. Eu volto logo. Rick Lester, mora aqui? Moro, sim. Encomenda para ela. Eu assino. E quem é você? O marido dela. Ah, claro. Assine aqui, senhor Lester. Assine aqui, senhor Lester. É uma encomenda para você. Ah, e a propósito, eu me esqueci de dizer... Querem que você vá a uma beneficência no Auditório Shrine na quarta noite. Eu disse que ia te pedir, mas... Ele... Oh, querido, eu não quero saber nada disso agora. Não, não, não. É melhor deixar eu terminar antes que eu esqueça de tudo. A secretária do jantar da academia telefonou, querendo saber se você quer que reserve uma mesa para você. Ah, sim. A Art Carver chamou e pediu para que eu usasse minha influência com você para que ele conseguisse uma entrevista. Eu disse a ele que tentaria. Eu acho que isso é tudo. Oh, Norman, não vamos discutir essas coisas agora. Estamos esquecendo da maravilhosa comida que preparou. Não, é que eu não estou mais com fome agora. E eu acho que... Eu acho que vou preparar um drink. Mas, Norman... Eu gostaria que Norman viesse. Pare de se preocupar. E pense como vai ficar linda essa estatueta em sua casa. Você acha que aconteceu alguma coisa com ele? Claro que não. Deve ter sido apenas o tráfego. Deve pensar na estatueta. Atingimos agora o clímax do jantar anual da Academia de Cinema Artes e Ciências. O mais alto prêmio que nos é permitido conceder. Já aplaudimos de todo o coração, assim como com as mãos, enquanto os prêmios eram concedidos a esses senhores que durante o ano findo prestaram serviços distintos à indústria do cinema. E agora pagamos tributo às senhoras. Ou melhor, a uma senhora. A ela oferecemos o prêmio da Academia pela melhor performance do ano findo. Ela já obteve o aplauso do mundo, mas este é um tributo dos companheiros de trabalho. Homens e mulheres desta indústria. E não é apenas um prazer, mas um privilégio otorgar este prêmio à atriz que criou a inesquecível Ana em... Sonhos sem fim. Senhorita Vicky Lester. O que mais podemos dizer, Sr. Italeska? Isso diz tudo. Isso diz tudo. Senhoras e senhores, quando algo desse gênero acontece a uma pessoa e se procura expressar o que se sente, descobre-se que dentre todas as palavras do mundo, existe apenas uma, que na verdade significa alguma coisa. Obrigada. Tudo o que me é possível é dizer-lhes com o coração, tudo o que me é possível é continuar... Viva! Mas que beleza! Senhor Haney, por favor, senhor Haney! Foi muito bom, meu querido, você disse a palavra certa e eu quero ser o primeiro a me congratular com você. Eu estou me congratulando com você por essa valiosa peça decorativa. Eu quero fazer um discurso. Senhores da academia e demais idiotas, Eu ganhei um desses uma vez pela melhor performance, mas não significou nada. A gente ganha isso todo ano. O que eu quero é um prêmio especial, algo que ninguém mais possa obter. Eu quero uma estátua pela pior performance do ano. Na verdade, eu quero três estátuas pelas três piores performances do ano, porque eu as mereço. E cada um de vocês aí que viram essas minhas últimas obras de arte sabem que eu as mereço. Libby, comece a música. O que eu vim aqui descobrir é se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Respondam, sim ou não. Norman, querido, venha comigo e vamos sentar. Norman, fique com a gente. Prazer em vê-lo, Norman. Como vai, Norman? Olá, Oliver. Querida, quero me congratular com você. Você deve estar muito orgulhoso e feliz esta noite. Obrigada. Alguém aí me dá um trago? Já é. Oliver. Vê, sua gentileza está vindo ao meu camarim. Vê, como vai? Senti sua falta, todas sentiram. Foi uma boa viagem? Uma viagem de três meses numa turnê raramente pode se chamar de prazer. Mas, pela forma como berravam pelos seus filmes por todo o país... Srta. Lester, se me permite agir, você é um estouro. Obrigada. É bom ouvir isso. Andou chorando? Um pouco. Como vai, Norman? Ele está tentando com vontade. Deixar Norman abandonar esse estúdio foi a coisa mais dura que me aconteceu. Mas eu não podia fazer mais nada. Eu sei. E ele vai indo... vai indo bem? Se internou no sanatório. Ele quer parar de beber e... Eu creio que pode, só que... Bem, talvez se ele puder voltar a trabalhar, Tenha mais coragem. Oliver... Você podia fazer isso? Sim. Obrigada. Mas ele não deve saber o que eu lhe contei. Não saberá. E não se preocupe. Eu quero você cada vez melhor nesse filme. Eu vou tentar, Oliver. É a única coisa que posso fazer por você. Se quiser sentar, Sr. Nileser, eu vou mandar buscar o Sr. Mayne. Obrigado. Mandar buscar. Olá, Oliver. Bem-vindo à Casa da Liberdade. Oh, Norman. Não, não, não. O Sr. Niles não me trouxe nenhuma caixa de uísque, não. É apenas um aperto de mão, está vendo? Este é o Carlos Oliver, meu secretário social. Nós vamos juntos a todos os lugares. Como se sente, Norman? Ah, eu estou bem. Eu vou me saindo muito bem, muito bem. É o que o Carlos me garante. Devia ver os outros, rapazes. Vamos sentar. Carlos, nós não precisamos de você. É tocante, não é? Não consegue se separar de mim. Você está à vontade aqui? À vontade? Isto aqui é luxo só. Olha, eles têm até barras de ferro nas janelas, para afastar os ladrões. E quanto tempo vai ficar aqui? Ora, eu já estou curado. Mas acontece que eu... ainda vou ficar por mais uma ou duas semanas, para ficar em ótima forma. Você entende? Afinal, não há... não há nenhuma razão de urgência para que eu retorne às câmaras, não é? É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu tenho um script com um ótimo papel para você. Olha, isso é... é muito bom, Oliver. Mas quem... quem é que contrata a cena comigo? Bem, não é o primeiro papel. O jovem Pemberton é o astro. Mas eu lhe digo francamente, eu considero o seu papel até melhor que o dele. Ah, entendi. Quer dizer que é melhor que o do astro. Bem, não é um papel muito grande, mas é um desses papéis que deixam uma impressão na gente. Ficarão pensando em você o resto do filme. Bom, Oliver, o caso é que eu... olha, eu me sinto realizado em outro estúdio. E, na verdade, eu não tenho a liberdade no momento de declinar qual é. Você sabe como são essas coisas. A gente não pode... Mas, olha, é um grande filme. Um dos maiores do ano. E o papel? Qualquer ator em Hollywood daria seus dentes por ele. Isso é ótimo, Norman. Na certa, vai ficar preso a eles algum tempo. Mas como não vamos rodar já esse meu filme? E quem sabe você queira levar em consideração mais tarde? Oliver, eu acho melhor você não contar comigo. Sabe, eu tenho outros filmes programados logo após esse. E já me falaram também a respeito da Inglaterra. Sabia que eles andam fazendo coisas interessantíssimas lá na Inglaterra? Sim. Mas o que houve? Pode falar de uma vez. Nós te adoramos. Seu jantar. Ah, é que nós jantamos às cinco e meia aqui. Torna as noites mais longas. Bem... Adeus, Norman. Eu me alegro em ver que você está indo assim tão bem. Eu saio logo. E tudo o que terei de fazer é me apresentar de novo a um monte de gente. Eles não me conhecem quando não estou bebendo, hein? Adeus. E obrigado pela visita. Muito bom. Cádulas, meu velho... Sozinhos novamente. Eu acho que eles estão lendo. Olá, Bert. Sam. Como vai, Miriam? Olá. Olá. Olá, Norman. É um prazer vê-los. Eu detesto encontrar esses já foram. Me dá um repito? Eu também. Ele foi ótimo enquanto durou. Isso não foi há muito tempo. Olá. Olá, Sr. Mayne. Não vejo o senhor há um tempão. Não, não. Eu andei repousando. Ginger Ale, por favor. Ginger Ale com o quê? Ginger Ale com... Ginger Ale. Uma nova medida? É. E pode encher até a boca. Obrigado. Scott, puro. Olá. Leia bem? Ora, o Mr. America do ano passado. Já deixam você andar por aí sem anjo da guarda? Eu sou de confiança agora. Eu não esperava encontrar você em Santa Anita. O que fazem com os atores quando você está longe? Ah, cortam em pedacinhos e fritam com ovos. Eu suponho que você estará aqui todo o tempo, agora que se aposentou das luzes fugazes das telas luminosas, não é? Bem, nós... Nós estamos morando em Malibu. É meio triste lá. Ainda mais quando estás trabalhando o dia inteiro. Eu não ficaria assim desse jeito se fosse você. É bom ter alguém na família ganhando a vida. Ah, espera aí, Libby. Eu não quero esquecer que já fomos amigos. Amigos uma ova. Ora, escute. Eu tirei você das encrencas porque precisava. Era o meu trabalho, não porque você fosse amigo. Eu não gosto de você e não gostei nunca. Nada me tornou tão feliz quanto ver todas aquelas suas lindas fanzocas finalmente se convencerem de que você estava acabado com essa sua cara de célebre. É isso mesmo, Libby. Esperou que eu caísse para dar o pontapé. Eu não tenho pena de você. Continua levando uma vida confortável. Pode viver às custas da mulher. Ela apaga os seus tragos e suporta você o que ninguém mais faz. Saúde à frente, saúde à frente. Por favor, saia, saia. Afaste-se, afaste-se. Espere, espere. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, seu bêbado. Podem jogá-lo lá fora. É inofensivo. Bem, a culpa não é minha. Claro, deixem ele. Ele não faz nada. Ele luta tão mal como o representa. É enorme a Neymi e está bêbado de novo. Por favor. Quer só um whisky? Duplo. Pode deixar a garrafa. Vicky, você vai acabar doente. Por que não tenta dormir? Mas ele sumiu há quatro dias. Há quatro dias sem notícias. Oliver, não posso? Não consigo. Alô? Não, aqui fala Oliver Knives. O quê? Onde? Obrigado. Meu Deus, o que foi? Nada, nada. Knives, eu quero saber. Ele está no tribunal. Foi preso por bebedeira. Mas está bem. Ele não está ferido. Eu vou até lá para livrá-lo. Eu vou com você. Vicky, lá não é lugar para você. Se sair nos jornais... Que não importa os jornais. Eu vou com você. Corte Municipal, Condado de Los Angeles. Sua excelente, seu juiz J. Berlus, presidindo. Sentem-se, por favor. Você poderá fazer alguma coisa? O juiz nem quis me ver. Pronto, meritíssimo. Devo preveni-los que têm direito a um advogado para serem acariados com as testemunhas que possam depor contra vocês, ou a favor. Para o julgamento público, quer na corte, quer no júri. E todo o direito de prestar fiança. Chame-se com o primeiro. Gregory, Rayles, Manny, Rodrigues, Johnson. Vamos, rapazes. Entrem na sala. Vamos. Entrem. William Gregory. Sim, excelente. Bêbado e inveterado, apanhado na quinta contaune. Dormindo no bueiro. Quatorze casas iguais nos últimos seis meses. Continua o mesmo, hein? O que tem a dizer? Ah, eu não me sinto muito bem. Eu não perguntei como se sente, e sim como se considera. Culpa deu essa... Quando foi que saiu a última vez? Um pouco antes do Natal. Lamento que vai perder o ano novo, mas sairá a tempo para o aniversário de Washington. Sessenta dias. Milton Hales. Bêbado e inveterado, apanhado na Avenida Brooklyn, recebeu tratamento no Hospital Central e seguiu para a cadeia. Qual a sua idade, Rayles? Dezessete, senhor. Deu uma boa olhada nos seus companheiros de cela durante a noite? Sim, senhor. E deu uma boa olhada em si mesmo esta manhã? Não, não, senhor. Pois sugiro que o faça. Cinco dólares ou dois dias. Sentença suspensa. Oi. Alfred Henkel. Mais conhecido por Norman Maine. Bêbado desordeiro. Bateu com o carro na árvore em Sunset com coronado. Evidentemente, vem bebendo a dias. Resistiu à prisão e feriu um dos policiais de serviço. Como se considera? Culpa. Você é Norman Maine, o ator, não é? Sim, senhor. Você caiu um bocado, não foi? Não há nenhum homem aqui que tivesse as vantagens que você teve e veja o que fez com elas. Você não passa de um bêbado irresponsável, dirigindo pelas ruas com o poder de causar a morte ou ferir gente inocente. Eu creio que devo lhe negar esse poder por uns tempos. Noventa dias na cadeia local. Por favor, espere. Sou a esposa dele. Eu a reconheci, senhorita Lestas. Por favor, juiz. Eu lhe prometo que não vai mais acontecer. Eu serei responsável por ele. Se o senhor puder não o mandar mais pra lá. A senhorita faz ideia de que esse homem, quando bêbado, é obviamente uma ameaça à segurança pública? E faz ideia também, senhorita Lester, da responsabilidade que está assumindo com essa corte e com a comunidade? Sim, senhor. Sentença suspensa. O prisioneiro ficará sob a custódia da esposa. Obrigada. Pode esperá-lo na entrada principal, madame. José Rodrigues. Dêbado e veterano. Apaiado na primeira com a principal. Segunda vez. Como se considera? Lógico que eu sou o culpado, excelência. Sessenta dias. Lá, Gabi. Estou tão cansado. Se quer, senhor Maine, uma foto. Então, um despedimento para a imprensa, senhor Maine? Não, por favor, gente. Agora não. Norman Maine libertado sob a custódia de Vic Lester após condenação por embriaguez. Drama no tribunal quando Estrela pediu a libertação do marido. Continua dormindo. Está dormindo quase o dia todo. É a melhor coisa para ele. É horrível ver isso acontecer com alguém que se ama. Sem nenhuma esperança. De que irá melhorar. Eu apenas sei que tudo o que posso fazer agora é ficar junto dele e tentar ajudar-lo. E eu também. Vamos tomar conta dele. Você gosta muito dele, não é mesmo? Eu gosto muito de vocês dois. Então eu sei que compreenderá o que eu tenho para lhe dizer. E depois do que aconteceu a noite passada, eu creio que você já sabe o que será. Eu não posso fazer mais filmes. Eu vou embora para sempre com Norman. Você não pode fazer isso, Vic. Você está no auge do sucesso. E trabalhou tanto para conseguir-o. Esse é que foi meu erro. Eu refleti demais. Talvez se não me houvesse afastado tanto dele, o que aconteceu não teria acontecido. Sei que é tarde demais para pensar nisso, mas... Pode não ser tarde demais para partir com ele e começar de novo por aí. É a sua vida que está deixando, Vic. Assim poderei tentar fazer Norman voltar ao que era. Será que honestamente poderá afirmar que estou errada? Não, Vic. Honestamente, não posso. Então não mais existirá, Vic Lester. Venha comigo até a porta. Adeus, Vic Lester. É uma grande mulher. Boa sorte, senhora Norman. Adeus. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Amém. Amém. O seu marido está aqui para pedir desculpas outra vez. Eu... Lamento, querido, mas... Mas não foi você. Mas que outros problemas você tem? Nenhum. Eu... Estava apenas representando comigo mesma. Ora, escute. Eu acabo de sair da minha fossa e você parece querer entrar. Essa é uma casinha e tanto, não é? Linda. Eu vou dizer o que faremos. Eu prometo empurrar e você vai na carroça. Eu acho que andei bebendo demais. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser um atleta. Quer dizer, cheio de músculos, ombros largos? De uma certa forma, sim. Então vai se filiar à ACM? Não, não, não. Não vai ser preciso. Eu vou me exercitar aí no nosso pátio. Agora? É claro. Quer que eu vá com você? Claro, se você quiser. Norma, eu acho que não. Poderá acabar com essas minhas lindas ondas naturais. É, acho que tem razão. Ouça, querida. Daria para você aprontar para mim uma... Uma sopa bem quentinha para quando eu voltar? Uma sopa bem quente. E eu prometo fazer um daqueles sanduíches grandes. Norma, tem que ser menor. Até logo, querida. E não vai se demorar demais. Ei! Se importa se eu olhar mais uma vez? Certo, pei. Vai, cara! Por queira? Não vai se matar. Não vai se matar. Não vai se matar. Não vai se matar! Se matar. Se matar o dormir foi oder menos. O quão é? É o corpo de Norman Man encontrado nos arredores de Malibu. Ex-astro morre em trágico acidente. O primeiro gole d'água que ele tomou em vinte anos. E ainda teve que tomar por acidente. Perdão. Como se pode dar os parabéns ao Oceano Pacífico? Aí vem ela agora. Não dá pra ver o rosto dela. Olha ela, Vicky! Saiam da frente, por favor. Vicky, deixa eu ver seu rosto. Escreva a nova adeina. Coragem, Vicky. Você vai superar tudo isso. Vá atrás. Vá atrás, por favor, gente. Vá atrás. Tire esse leão de uma vez, vamos! Se importa se eu olhar... Mais uma vez... Mais uma vez... Vá atrás. Mais uma vez. Esse é o cheque de pagamento dos criados. e irá achá-los muito bons e prestativos. A senhorita e eu gostaríamos de agradecer pela sua bondade com os criados. Se houver alguma coisa que eu possa fazer pela senhora, eu terei o máximo prazer. Nós apreciaríamos, se ficasse bem longe de Beverly Hills, senhor. Bota essa mala aí. Bem, onde está ela? Ela está no quarto. Quem é a senhora? Eu sou a vó dela. Saia da frente! Oh, Esther! Vovó! Que querida! Estou tão feliz em vê-la. O que a fez vir até aqui? Sei quando precisam de mim. Agora, deem-o fora daqui. Andem todos vocês. Eu quero conversar com a minha neta a sós. Eu vim o mais rápido que consigo. Mas eu vou para casa, vovó. Mandei um telegrama ontem. Senta aí. É verdade que vai desistir do cinema? Nem quero ouvir mais falar nisso. De que você está fugindo, minha menina? Eu não estou fugindo, vovó. É só que eu não posso continuar. Meu coração não está mais no que eu faço. Certa vez eu lhe disse que para se conseguir o que se deseja, tem que se dar o coração em troca. E você disse estar disposta. Se lembra? Eu me lembro. Bem, e me parece que você se deu bem na barganha. Mais fama, mais sucesso, até mesmo mais felicidade pessoal. E talvez mais infelicidade. Mas você fez uma barganha. E agora está largando tudo. Eu não creio que fosse me orgulhar de mim mesma se fosse você, Esther. Não estou orgulhosa do que fiz, vovó. Mas já me decidi. Bem, então lamento ter lhe dado dinheiro para vir para cá. Foi desperdício. Eu tinha orgulho de você, Esther. Tinha orgulho em ser avó da grande Vicky Lester. Deu-me um motivo para continuar vivendo. Agora não tenho mais nada. Eu sei. Eu quis ser forte, vovó. Mas eu não consigo. Eu não posso. Mas você deve. Tragédia é um teste de coragem. Se a enfrentar bravamente, sairá dela melhor do que quando começou. Se não, então terá que viver o resto da vida como covarde. Porque não importa para onde você fuja. Nunca poderá fugir de si mesma. Eu não conheci Norman Maine. Ele me escreveu uma linda carta quando se casaram. Me disse que você tinha contado o quanto eu significava para você. Eu sei agora o quanto você deve ter significado para ele. Sabe, Esther, não posso acreditar que onde quer que ele esteja, possa estar feliz, sabendo que sua morte quebrou o espírito da mocinha que ele me agradeceu tanto por ter criado. Eu não posso acreditar que ele esteja orgulhoso, sabendo que tudo que seu grande amor fez por você foi fazer de você uma fujona. O carro está esperando, Srta. Lester. Eu tenho que sair agora para pegar o trem. Ponha o carro de volta na garagem. Esther! Por favor! Toda a indústria cinematográfica compareceu ao teatro chinês para a estreia desta noite. E vieram para prestar tributo a uma grande estrela na sua demorada volta às telas no filme que se considera como sua maior performance. e vieram para prestar tributo a esta moça que conquistou o coração de Hollywood. A moça que conquistou o coração do mundo. Srta. Dick Lester. E agora, se não me engano, o carro da Srta. Lester acaba de chegar. Sim, aí está ela. Eu espero que isso não assuste muito. Não me assuste à toa, meu jovem. Um grande sorriso, gente, por favor. Vai ver a sua fachada, quer dizer, o seu rosto, espalhado pela metade dos jornais do país amanhã. Que tal, Esther? Está ótimo. É um mentiroso, mas gosto de você. E aqui está a vó da Srta. Lester. Quer dizer alguma coisa ao nosso público, por favor? Diga alguma coisa, Lester. Temos uma coisa dessas lá na Terra e todo mundo fica ouvindo, mas a gente chama de falador. Não quer dizer alguma coisa? Estão ouvindo. Talvez alguns de vocês que me ouvem sonhem acerca de vir para Hollywood. E talvez alguns também se sintam sem coragem. Bem, quando acontecer, é só pensar em mim. Eu levei setenta... setenta anos para vir aqui mas aqui estou eu. E eu vim para ficar. Muito obrigado. Vamos. Normalmente, boa sorte. Srta. Lester. Este microfone liga uma cadeia internacional. Através do mundo, seus fãs aguardam ouvir palavras suas. Alô, pessoal. Aqui é a Sra. Norman Maine. Alô, pessoal. Aqui é a Sra. Norman Maine. Alô, alô, olha lá. Tchau,22p. about a Mira 제일 cinemanas. Vamos lá. O que? Você vai.